Olá, tudo bom? Hoje eu vou preparar para você uma bebida isotônica energética, boa para você que faz muito esporte, que sua muito, quer recuperar os saios minerais, quer recuperar a água, quer se hidratar e não quer comprar aquelas bebidas industrializadas, cheias de corante, aquelas bebidas que são até florescentes na prateleira, muito corante, muito conservante, com muito açúcar simples. Essa receita aqui é 100% natural, sem açúcar refinado, você vai amar com certeza, fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a fazer essa bebida que muitas pessoas me pedem, pessoas que treinam, pessoas que vão para a academia, mas não só, porque treinar pesado, dá para treinar pesado em casa também, não é? Dá para treinar pesado fazendo um ritmo, musculação em casa, um exercício aeróbico, tem gente que faz pedal e pedala, não é? Faz ciclismo e fala, ai Patrícia, queria uma opção de isotônico natural, saudável, tem gente que malha em casa, não é? Faz... Tem esteira em casa, caminha no parque por muitas horas e sua muito, quer fazer uma boa reposição hidroeletrolítica. Ou seja, hidroeletrolítica é de água, hidro e também dos eletrólitos, porque quando a gente sua, a gente não perde só a água, tanto que, às vezes, não é? Quando você vai se limpar, assim, às vezes quando o suor escorre muito, não é? Está suando muito na face e você cai um suor pela boca, você sente que o suor é meio salgado, porque o suor ele tem também eletrólitos ali, que são os pelidos junto com ele, para resfriar o nosso corpo durante a prática de exercício. Então, é muito importante que você recupere não só a água que você perde durante o suor, salgado, mas também os eletrólitos, e essa receita vai te ajudar, com certeza, de uma forma natural. Então, o primeiro ingrediente que eu vou colocar aqui, eu tenho o meu, minha garrafinha aqui, não é? De academia, de água, eu vou, já me enchi com um pouco d'água aqui, mas depois eu vou completar mais, água filtrada, vou acrescentar aqui um pouco de suco de laranja, lembrou que as quantidades estão aqui embaixo, esse suco de laranja é natural. Por que eu estou botando o suco de laranja? Porque o suco de laranja, naturalmente, tem carboidrato da fruta, a gente precisa de carboidrato que vai ter uma repressão de glicogênio durante o treino, principalmente se você faz um treino mais extensivo de mais de uma hora, enfim, não é? É importante que você faça essa repressão de glicogênio durante o treino, ou após o treino, esse treino já acabou. Então essa glicose aqui, naturalmente presente, da laranja, a frutose, vão ajudar nesse sentido. Além disso, a laranja também é muito rica em potássio e magnésio, que são 2 minerais que estão muito relacionados a diminuir a incidência de cãibras. Então tem muita gente que começa a treinar, falar, ai, estou com muita cãibra, que estão me atrapalhando muito, o potássio e magnésio vão te ajudar nesse sentido. E além disso, é muito importante que a gente tenha, mais uma vez, esses eletrólitos, como eu falei. Conforme você começa a consumir mais potássio, mais sódio, isso vai ser absorvido lá no seu trato digestivo mais anterior, então no intestino delgado é onde a gente tem a absorção desses micronutrientes, desses minerais, e eles aumentam a proporção deles no plasma do sangue. Então quando esse bolo, né, de água, enfim, de alimento, quer que seja, passar lá no intestino grosso, vai ter uma sinalização para você absorver mais água lá, para compensar esse aumento de potássio, de sódio, de magnésio que você consumiu. Então você vai, de fato, absorver mais água do que se você bebesse somente água pura. Esse é um detalhe muito interessante, então a bebida isotônica realmente, ela hidrata mais do que se fosse um copo de água puro. Além disso, eu vou acrescentar aqui um pouco de mel, que vai servir também para complementar a quantidade de carboidrato que a gente precisa, mas lembrando que o mel também é muito rico em sais minerais, o que ajuda também nesse sentido, além de ser mais saudável e de ter, inclusive, efeitos benéficos para a nossa imunidade, para a nossa saúde. Vou acrescentar aqui um pouquinho de suco de limão, para cortar um pouco esse doce que vai ficar, não é? Tem o limão, tem a laranja, tem o mel, então naturalmente a bebida vai ficar mais docinha e o limão ajuda a dar uma cortada, ficar mais palatável, mais agradável, porque se você está treinando e você consome alguma bebida muito doce, pode dar enjoo, não é? Então consumir alguma coisa mais ácida, como o suco de limão, vai ajudar nesse sentido. E vou colocar aqui um pouco de sal, você vai ver aqui embaixo, a quantidade de sal é super pequena. Sabe aquela colher de café, que é muito, muito pequena? Metade dela. Então, lembre que os ingredientes estão todos lá embaixo, mas realmente é porque o sódio vai ajudar, mais uma vez, a fazer com que você consiga ter uma maior absorção dessa água, lá no trato digestivo, não é? No intestino grosso. Então, isso de fato vai ajudar muito você a se manter mais hidratado e fazer a reflexão de glicogênio e de sais minerais que você perdeu durante o treino extensivo. Então, eu completei com a água aqui, né, até chegar ao final da capacidade da minha garrafinha. Lembre que você pode colocar na geladeira, você pode congelar e sair com ela para o pedal, para ela ir congelando com o tempo e ficar sempre geladinha. Pode botar umas pedrinhas de gelo antes de sair, se você preferir. O que você preferir mesmo. Agora, o ideal mesmo é que você beba sempre geladinha, como eu falei, como ela é mais adocicada, o ideal é que ela fique mais geladinha durante o treino, até para você ter mais vontade de beber, não é? Porque a bebida é muito quente, assim, a gente não tem vontade de beber durante o treino. É muito importante falar que essa bebida aqui, ela é hidroeletrolítica, ela ajuda, não é? A fazer com que você tenha uma maior absorção de água no intestino, mas você não pode substituir a água do dia a dia por essa bebida. Não dá para você fazer isso aqui e ficar tomando 4, 5, 6 litros disso por dia. Isso aqui é para ser tomado depois de uma atividade física em que você suou bastante, ou se você faz uma atividade física mais demorada, com uma hora ou mais de treino, você pode até tomar ela durante o treino, para você fazer a sua reflexão de glicogênio, mas não substituir a água, só para ficar bem claro, está bom? Água é insubstituível. Me fala aqui embaixo, então, se você tem hábito de tomar esses isotônicos, se você toma energético, o que você toma para estar mais à disposição depois do treino ou durante o treino? Então, eu vou adorar ver o seu comentário, dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Ah, agora sim, vou provar. Olha, gente, já estava me despedindo, esqueci de provar aqui o meu isotônico, espera aí. Gente, fica maravilhoso, porque ele fica ligeiramente azedinho do limão com a laranja, não é? Mas fica docinho, e não tem gosto de sal, faz aí que você não vai se preocupar, está bom? Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau!